Senhor Lobo Estou a acordar Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá Senhor Lobo Está? Estou a tomar banho Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá Senhor Lobo O Senhor Lobo está? Está a me vestir Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá Enquanto brincamos O Senhor Lobo virá Senhor Lobo! Senhor Lobo! Está? Ai! Estou-me a calçar! Estou-me a calçar Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem Nós vamos brincar no bosque Enquanto o Senhor Lobo não vem E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá E enquanto brincamos O Senhor Lobo virá Senhor Lobo! Senhor Lobo! Está? Estou-me a tentear E estou com fome E vou-vos comer Enquanto corremos teu lobo virá Enquanto corremos teu lobo virá